Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. E continuando a nossa saga de observabilidade, hoje temos a ilustre presença de Juan Marins, engenheiro na Datadog. Ele vem falar um pouco mais para a gente sobre observabilidade e alguns detalhes do Datadog. Então, eu vou deixá-lo se apresentar e aí entramos nesse assunto maravilhoso. Opa, salve pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para você, nosso querido Dev, que está aí nas enfadões aventuras do Kubernetes. Hoje a gente vai estar aqui falando um pouquinho mais de Datadog, falando um pouquinho mais de observabilidade em si, não só de ferramentas, porque senão fica aquele papo chato de vendedor, ah, cara, Datadog, Datadog, não, mas tudo que a gente vai falar aqui hoje, algumas coisas obviamente vão ser mais voltadas para a ferramenta e outros pontos são de conceitos. Então, tudo que você vai aprender aqui, por mais que seja outra ferramenta, por mais que seja open source, você vai conseguir aplicar esses conceitos no seu dia a dia para conseguir fazer aí toda uma observabilidade melhor do seu ambiente. Então, vamos nessa. Boa, da hora. Legal, Juan. E, bom, para começar, para você que caiu de paraquedas aqui, né, estamos nessa saga de observabilidade. E, bom, nossos problemas só têm aumentado, né, talvez a gente tenha um consenso, né, de que resiliência, né, é um status, né, difícil de se alcançar aí, né, e que talvez a abordagem de microserviços, sistemas distribuídos e etc., né, são o caminho. Talvez isso seja um consenso, mais ou menos, mas o que é consenso com certeza é que nós aumentamos a quantidade de problemas, que tudo ficou mais difícil agora, né. Então, partindo para aí, é que a gente chega na observabilidade. E talvez todos os episódios, eu vou tentar começar com isso, que é, o que é observabilidade para você, Juan, versus a monitoração, né, o que isso significa para você? Vamos lá. Historicamente falando, né, o monitoramento em si, a gente sempre vai estar lidando ali com a inferência de atributos, tanto internos, né, quanto externos de qualquer tipo de sistema, né, isso não só dentro da TI, mas dentro da engenharia, dentro de qualquer outro ramo em si. E o que que é isso, né, você conseguir aferir ali qualquer tipo de valor e, baseado nesses dados, né, você tomar algum tipo de decisão, né, você validar se aquela informação ali é alguma coisa boa para o seu negócio ou não. Esse é o monitoramento básico. E a gente vem aplicando esses conceitos desde lá da época que, sei lá, Jesus estava na Terra. Então, isso é algo que a gente já está fazendo. Então, vamos lá. Se a gente pegar o cenário nacional, né, a gente vê muito open source, a gente vê muito os hábitos com grafana, alguma coisa clássica, né, você tem ali toda a saúde, né, dos seus dispositivos de rede, de host, hoje em dia até de container, mas a partir do momento que você não consegue tomar nenhum tipo de ação automatizada, você não consegue predizer o futuro, você não consegue detectar a normalize em tempo real, você não consegue levar isso tanto para o nível de observabilidade, porque a gente vai começar a falar do máximo de automação possível, né. Por que que, o que que é observabilidade, por que a gente fala tanto de SRE, o que que é SRE, qual a diferença do cara do SRE que está lá hoje em dia, comparado com o cara que mexia com, sei lá, OpenView antigamente. O que que tem de diferença entre esses dois caras? É que um desses caras, ele é basicamente um dev que foi para o monitoramento. E ele teve a ideia de falar assim, cara, olha isso aqui, se toda hora dá esse spike aqui de alguma métrica, de um CPU, de uma memória, por que que a gente não automatiza? E aí você acaba com o problema de ter que ir lá toda hora ficar conectando num device, num servidor, num qualquer tipo de serviço e ficar fazendo ajustes manuais. Então, o próprio livro de SRE do Google define que o quanto mais tarefa de você conseguir automatizar possível, obviamente, 100% impossível, alguma coisa que a gente sempre vai estar tentando alcançar para melhorar os nossos objetivos, mas mecanicamente e tecnologicamente é impossível por causa dos débitos técnicos que a gente vai criando ao longo do tempo, mas basicamente essa é a diferença. No monitoramento, a gente consegue ver ali, identificar os problemas, enquanto a observabilidade tende mais a um nível de resolução automática de problemas em um nível inimaginável, escalável. Legal. Legal, cara. É, se a gente não automatizar as coisas, com certeza não chega nesses níveis, na verdade não chega em nível nenhum, né? Fica para o humano e não escala. Exato. E aí tem um ponto legal, né? Que normalmente o pessoal atrela conceito à ferramenta, né? Então, antes de falar, observabilidade, o pessoal pensar, Datadog, New Relic, Data Trace, App Dynamics. Mas é um conceito, porque por mais que você tenha ali a visão de todo o seu ambiente, não importa qual seja a ferramenta que você vai estar utilizando, se você não tem nada automatizado em cima disso, o que você tem é o monitoramento. Vai mudar a telinha, a interface gráfica de uma ferramenta para outra, mas beleza. E aí, por mais que as ferramentas, elas vão trazer facilidade na configuração e na utilização, se você não tem nada automatizado em cima disso, se você não tem nenhuma tomada de decisão automatizada em cima dessas informações, de nada vale. Você tem um monitoramento caro, gourmet ali, né? Você foi lá, botou um escapamento esportivo no Uno e saiu fazendo barulho na rua. Ok, ok. Consegui ver esse Uno passando na subida aqui. Na subida bem na venda do escritório. E sempre tem alguém que passa arrepiando. Show, cara. Cara, então, ó, vamos... Sobre observabilidade, então, né? Já que chegamos no conceito aqui, Todo mundo que for procurar algo sobre isso vai começar com os três pilares, né? Métricas, logs e tracing. Então, se você pudesse dar uma dica aí, é por aí mesmo que a gente começa? Esses três pilares são realmente os caras importantes e por onde a gente deve partir? Fale-me mais sobre isso. Vamos lá. Os três pilares foram os três pilares, na verdade, os iniciais, né? O que nos começou a guiar para a observabilidade, onde a gente consegue juntar, né? Como se fossem três pedações de Lego, né? Ou três Legos diferentes. Todos os três Digital Wars, mais um do capítulo 4, um do 5, um do 6, para a gente conseguir fechar ali o contexto da história. Acontece que cada um deles é igualmente importante, dependendo do seu grau de observabilidade, porque existem graus diferentes também, né? Você almeja ao mínimo estar aos três, mas nem sempre isso é possível. Talvez na sua empresa hoje você não tenha os três, você tenha um ou dois. Isso é normal também, não precisa ficar preocupado em relação a isso, mas é algo que você vai caminhar ao longo do tempo. E cada um deles tem ali passos, né? Que você precisa tomar referente ao que você tem hoje, né? Então, se você tem uma ferramenta aí, um LK, por exemplo, você, um, já tem a capacidade de correlacionar tudo isso na mesma plataforma, então já é uma coisa boa. Assim como o Datodog, assim como basicamente hoje toda ferramenta vai ter. Então, em relação a isso, é tranquilo. Agora, se você está partindo de um monitoramento mesmo, né? Se você tem lá, por exemplo, hoje, Zabxigrafana monitorando, sei lá, seu ambiente na AWS, a gente começa a entender o que você está fazendo hoje para a gente começar a migrar para uma plataforma onde vai conseguir trazer, ao mínimo, os três correlacionados. Porque se você tem parte da informação em uma ferramenta, parte da informação em outra ferramenta, parte da informação em outro lugar, você, no final do dia, ou você vai fazer um trabalho manual de correlação gigantesco, de jogar isso em algum lugar para tentar fazer alguma correlação, alguma coisa do tipo que... Você vai ter tanto trabalho para fazer essa correlação e você vai gerar tanto débito técnico dentro do seu time para tentar juntar esses quebra-cabeças que você vai gastar mais tempo fazendo isso do que realmente resolvendo os problemas do que a observabilidade teria para resolver para você. Então, é meio que contraditório. Então, por parte... Um, validar se você realmente tem os recursos necessários para chegar lá. Então, se você está em uma empresa que está crescendo, está expandindo, é legal você ter uma ferramenta a nível enterprise e mais para ter ali todo o suporte necessário e ter apoio do pessoal especializado nisso que empresas gigantesco estão fazendo. Mas, se você for pelo caminho do open source também, você vai ser muito bem entendido com algumas ferramentas. O LK é um exemplo disso. Apesar do LK ter ali um déficit, entre aspas, de um suporte um pouco mais enterprise comparado a ferramentas que nasceram para esse intuito. Mas você consegue ter isso de maneira gratuita. Obviamente, com um custo ali, incluso de infra, um custo ali também para ter toda a gestão desse ambiente dentro da sua empresa. Então, você vai precisar de um cluster, vai precisar de espaço em disco, poder de processamento para conseguir juntar tudo isso dentro do mesmo local. O segundo passo, que talvez é o mais difícil de todos, em qualquer lugar, é a cultura. Você precisa mudar a cultura de como você desenvolve código hoje, como você trata esse tipo de coisa para trazer tudo isso dentro do mesmo contexto. Então, normalmente era o quê? Deve fazer essa coisa, a operacional ficava lá, e aí o cara só olhava a infra e rede, e só. E talvez tinha um cara lá que dizia, ah, esse cara aqui é bom de log. Ele ia lá e pegava alguma coisa. Normalmente, o cara de log, ele via log de todas as aplicações, de todos os desenvolvedores, cada um com um padrão diferente, e nada com nada, e nada se resolvia. Então, culturalmente, você tem que ter uma framework em padrão ali de todo mundo, pelo menos de todo o time, ao mínimo, para conseguir padronizar essas informações. Obviamente, as ferramentas, elas conseguem fazer isso, mas se você fizer isso na fonte, você economiza tempo de outro recurso e de uma maneira muito mais fácil. Então, assim como a gente utiliza frameworks para desenvolvimento normal, assim como a gente utiliza framework para desenvolvimento front-end, de qualquer coisa, basicamente, a gente também precisa de frameworks, de como a gente vai lidar com essas informações de observabilidade. Então, para isso também, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas referente a OpenTrace, OpenPlanet, OpenMetrics também, onde a gente consegue ter esses padrões de uma forma única, e a gente tem um framework compartilhado entre os diversos tipos de aplicação e consegue trazer isso de uma maneira mais prática. Então, mesmo que você migre de uma ferramenta open source para uma enterprise ou de uma enterprise para outra, você continua ali como de um padrão e consegue manter esse mesmo fluxo de informação, porque você tem um padrão que é basicamente apoiado pela CNCF. Então, não tem nem o que falar sobre isso. Sim. Aham. Da hora. Bom, ainda nesse assunto, então, vamos aproveitar que chegamos aqui. Sobre OpenTelemetry, OpenTracing e OpenMetrics, com perto disso, a Datadog está preparada, então, se eu seguir aqui os padrões que eles já, esse framework, quão bem eu vou estar tranquilo para poder utilizar essas coisas na Datadog? É, basicamente 100%. Vale lembrar também que o Datadog é um dos apoiadores da CNCF. Inclusive, talvez, se não, o que tem mais nível de código aberto entre os competidores. Então, se você for lá github.com barra Datadog, tirando a plataforma mesmo que recebe as informações, todos os agentes têm código aberto, todas as bibliotecas, todos os componentes, todos os plugins, tudo é muito fortemente suportado pela comunidade. Inclusive, as lives, né? Se você hoje, atualmente, utiliza já OpenTelemetry ou OpenTracing ou está fazendo alguma coisa com OpenMetrics, a gente 100% vai suportar isso, independentemente de linguagem que está para baixar, você está rodando Golang num Raspberry Pi 3. Mano, indifere do nosso lado. Então, você sempre vai conseguir mandar qualquer tipo de informação, seja uma métrica, seja um log, seja um trace para cá. A ideia do OpenTelemetry é justamente essa, né? A gente conseguir quebrar os paradigmas de que tinham ali fortes vendedores atrelados ao monitoramento em si, né? Então, você consegue fazer isso com bastante facilidade, né? Então, mesmo que você utilize lá um cluster tranquilo lá, cluster rodando bonitão de governance com issue, indifere se você vai monitorar ele com outra ferramenta ou com data dog ou com qualquer coisa, a gente sempre vai suportar receber essas informações, portanto, que elas estejam nos padrões da CNCF. Então, referente a isso, a gente está muito bem alinhado com tudo quanto é padrão, que, na verdade, é o futuro, né? Assim, por mais que ele esteja acontecendo agora, a gente sabe que não tem como fugir disso. É o que já está sendo adotado e está crescendo numa escala inimaginável, na verdade. Legal, legal. E, então, já que estamos padronizados aí, qual seria o primeiro passo ou talvez ali o início que a empresa ou o DevOps alguém pode dar para que eu já tenha algumas métricas, né? Posso, de repente, não ter profundamente contextos e tudo que poderia ter e que, na verdade, eu vou precisar personalizar as coisas, mas como dar esse primeiro passo, assim, quão simples é, né? No Datadog eu posso ter, tipo, só um agente nos nodes ou eu preciso, sei lá, ah, tem sidecar, tem coisa que precisa já colocar na aplicação aqui, porque, assim, isso não vai dar esse primeiro view, assim. Para um primeiro view, a gente fala que em 15 minutos você consegue trazer bastante coisa dentro do mesmo contexto, onde, basicamente, se você estiver na nuvem, automaticamente a gente já tem uma integração com a nuvem onde a gente já vai coletar todos os serviços dela, então, se você estiver na AWS, por exemplo, você roda um CloudFormation e, automaticamente, esse CloudFormation ele cria uma IAM role dentro da AWS e a nuvem na Datadog se conecta, né? Dá um awesome role na sua conta e consegue puxar todas as métricas lá do CloudWatch ou gerências métricas que você tiver e já guarda essas informações como métricas. A partir do momento que, por exemplo, você começa, né? Você habilita lá a parte de APM e a parte de logs dentro da sua aplicação você já consegue fazer o quê, né? Juntar essas informações dentro do mesmo contexto. Então, quando você recebe uma chamada em um microserviço que é, basicamente, a nível do Agents do Datadog ele é um microserviço que vai estar rodando dentro do seu ambiente é um Demon Set, né? Então, vai ter um pod ali em cada node então, conceito básico aí do CubeCast todo mundo está super familiarizado se você não conhece assista a aula não sei qual mas certamente vai ter aqui ensinando aqui que é a diferença aí do Repetacet e do Demonset e do Deployment e do Episódio Essentials Escuta lá Escuta lá esse episódio Então, para você que não sabe o que é o Demonset por favor, assista o Episódio Essentials duas vezes em 2x que aí você grava o dobro do conhecimento para quem não sabe essa é a dica que o WhatsApp lançou para o universo e aí, basicamente com esse Demon Set você já está coletando ali as informações de infra daquele cluster do Kubernetes então, se você está, por exemplo na AWS que nem o exemplo que eu tinha falado ou se você está no EKS, por exemplo ou num cluster próprio seu dentro do EC2 automaticamente ele já vai pegar as métricas tanto daquele host daquele node que está rodando no Kubernetes quanto as métricas de todos os componentes dele então, core DNS ETCD tudo isso ele já vai coletar automaticamente e juntar com as informações que ele já tem lá que ele coletou previamente da AWS e também com informação de cada item que você tem então, informação sobre o deployment informação sobre os Demon Sets informação sobre os nodes em si informação sobre cada pod cada container de cada pod que também está rodando e juntamente com todos os logs que automaticamente se você está logando ali no SDout que eu acho que é um bom padrão ele automaticamente também já vai ler tudo que está sendo jogado na SDout e correlacionar todo mundo dentro da mesma tela então, a partir do momento você usando ali por exemplo algum tipo de de Surface Mesh dentro da sua aplicação dentro da sua arquitetura na verdade a partir do momento que você recebe ali uma chamada o Datadog ele consegue reconhecer essa chamada e ele fala assim opa, recebi a chamada nesse microserviço aqui esse microserviço está nesse node que está rodando aqui nesse cara aqui na nuvem então, ele faz toda essa correlação de maneira automática e mostra para você todos esses itens dentro do mesmo contexto então, por mais que você tenha diversos microserviços se chamando você consegue ver exatamente onde cada um deles executou e o que exatamente cada um deles fez e o que exatamente cada um deles logou então, você consegue separar isso juntar dentro da mesma tela obviamente, a gente vai trazer camadas a mais além dos três pares da observabilidade mas esse é o conceito básico então, ele vai tagueando tudo o que está acontecendo ele faz esse tagueamento ele rastreia a transação e consegue trazer todo mundo ali dentro do mesmo contexto na mesma interface e obviamente como ele vai capturando esses dados ao longo do tempo ele vai tendo ali mecanismos de inteligência artificial para identificar algum tipo de comportamento anônimo que possa estar acontecendo legal eu tenho uma pergunta então sobre a arquitetura eu uso da plataforma que seria então esses contextos todos vão sendo construídos a partir do que está acontecendo as transações e tudo elas vão criando esse mapa os logs também são administrados pela própria Datadog ou ela só está consumindo algo de repente eu tenho um elástico na minha infraestrutura eu tenho que manter isso e ela está conectada a isso não ela faz a coleta diretamente dos contêineres então por padrão se você está logando pelo SD-Alt a gente captura já a gente vai estar lendo ali SD-Alt capturando tudo fazendo todos os processamentos possíveis aí depois eu entro um pouco mais no detalhe no pilar de logs especificamente mas a gente vai estar coletando processando fazendo todo tipo ali de ETL e mandando isso aí para a nossa nuvem então você não precisa ali você não depende de algum tipo de outra ferramenta dentro do seu ambiente para fazer esse tipo de análise então você não precisa de um promise você não precisa de um lk você não precisa de nada ou se você estiver escrevendo log em arquivo também existe a possibilidade do agente do Datadog que está lá no Dimonset estar lendo esses arquivos que você tem de log e também parciando e mandando isso aqui para a gente sem problema nenhum então você não depende de nenhum componente externo para estar fazendo o monitoramento das aplicações como um todo então a gente de vocês tanto pode fazer a vez do service mesh que estaria para quem está usando só como proxy ali para fazer essa leitura como também pode estar fazendo a vez do fluent logstash esses caras que vão coletar os seus logs e redirecionar para outro lugar se você está utilizando hoje inclusive os dois cenários a gente também tem integração nativa com eles então se você por exemplo acontece que o seguinte durante essa jornada de observabilidade você vai vendo que você vai ganhando uma maturidade e com o tempo você vai ver que precisa de ferramentas melhores para conseguir apoiar você chegar nos seus objetivos e normalmente nesse ponto acontece quando você começa a buscar outras ferramentas de mercado ferramentas de nível enterprise você vê que você já colocou muito tempo em outras ferramentas então você já passou um ano e meio dois anos criando um cluster bonitão do LK muita coisa no Prometheus e como eu tinha falado uma das coisas boas que a gente tem é que a gente consegue utilizar 100% desses dados então a gente tem integração nativa suportada por exemplo para tudo que você joga lá no LK se você quiser utilizar esses caras como fonte de dados para o Datadog sem problema nenhum porque a gente entende que você já gastou tempo e dinheiro obviamente com esse tipo de customização e a mesma coisa para o Prometheus a mesma coisa para o Zabx a mesma coisa com basicamente tudo então você não precisa pegar tudo que você tem joga fora bota o Datadog e seja feliz seria bom obviamente mas você também pode utilizar aquilo que você tem já dentro do seu ambiente em harmonia com o Datadog e vice-versa você também consegue utilizar ele como fonte de dado para o que você tem então as vezes você cara o Datadog é sensacional mas sempre tem um cara que é contribuidor do grafano o cara quer ver grafano na geladeira dele ele abre e ele quer ver uma lista do que ele tem dentro da geladeira então a gente sabe e entende que tem muito disso na comunidade então a gente fornece API para você conectar e utilizar os dados como você bem quiser e tem até plugin já do Datadog no grafano então em relação a isso é bem tranquilo legal porque a inteligência não está no dashboard né então a inteligência está por detrás aí de tudo isso exato dashboard é só camada de exibição na verdade é para ficar bonito na apresentação e na TV né não brincadeira não é só isso brincadeira então falando sobre inteligência queria saber um pouco mais sobre a inteligência por detrás aí como que de repente a plataforma né então no caso estamos falando da Datadog como que ela vai poder me ajudar com a predição né que eu acho que é o o supra-sumo da observabilidade né é que agora eu posso ver o futuro né então eu sou a mãe de nada do Kubernetes aqui vai ser difícil eu tenho que pegar mas tudo bem então como que como que isso como que isso vai funcionar né esses contextos assim né é algo que eu vou ter que ensinar pro Datadog então é tipo ah tomei tomei esse problema tomei esse problema na terceira vez ele vai começar a me ensinar ah ou já são coisas que ah já tenho tantos cenários aqui e tudo que dentro da Datadog a gente já já tem uma inteligência né a Skynet já tá rodando ali certamente na verdade é tão impressionante que às vezes eu acho que é bruxaria mano que roda por trás tem lá um um container chamado bruxaria tudo passa por lá e sai bonito não tem outra explicação além dessa falar que alguma coisa técnica fala não mano é mentira mas só pra gente entender um pouquinho aqui de como é que isso funciona falando um pouquinho aí do core da ferramenta todos os dados todas as métricas que a gente for receber elas vão ficar armazenadas por 15 meses com a granularidade podendo chegar até um segundo ou seja se você voltar lá 7 de setembro de 2020 você consegue ver aquela métrica com mesmo um segundo de granularidade ou seja comparando com outras ferramentas comparando até mesmo com o próprio CloudWatch lá da Amazon que começa a agregar com um minuto dentro daquele um minuto se você teve lá 0%, 100%, 20, 90, 98, 98 depois desce pra 0 de novo ele fala assim a média disso aqui é 21 mas você não vê os picos que você tem então quando você começa tendo uma granularidade muito pequena que nem a nossa onde você consegue trazer muitos dados acontece que justamente quando a gente chegar tanto no ponto da inteligência pra gente fazer predição a gente tem uma gama de dados basicamente gigantesca onde a gente vai conseguir fazer basicamente qualquer coisa assim como durante a entender como as coisas se correlacionam como os diferentes componentes da sua arquitetura também estão se correlacionando entender ali se por exemplo uma lentidão um banco de dados afeta essa API que essa API afeta essa outra e essa API afeta aqui quando o cara clicou em fazer uma compra então todo esse tipo de comportamento por ele ter uma gama histórica gigantesca fica fácil dele entender qual é esse tipo de comportamento e aí aqui dentro da DataDog existem diversos tipos de detecção de anomalia diferente tanto onde você pode customizar se você quer alguma coisa mais ágil ou mais robusta referente a alguma coisa específica então se você sabe que você tem um serviço que ele é muito volátil você pode ser mais agressivo em relação a como a inteligência vai aprender sobre isso ou se você tem um serviço ali que ele normalmente não é tão tolerante a essas mudanças você pode ser mais conservador e entender que quando ele começar a desviar o comportamento ele começar a apresentar ou mais erro ou ficar mais lento ou qualquer tipo de comportamento diferente disso ou ter mais traco de rede ele pode falar assim opa estou tendo uma anomalia aqui vou lá mandar e-mail para o João para ele dar uma olhada aqui porque pelo que eu estou predizendo com essas métricas que eu estou recebendo daqui a sei lá duas horas e meia o tempo de resposta vai estar em oito segundos por exemplo e aí você já recebe o zap aí do chefe na hora na cabeça no caso o chefe é você não sou mas é não mas é verdade não porque eu acho que a a predição eu acho que ela que ela vai nos ajudar aí no maior problema pelo menos eu vejo que é o maior problema do setor de operações que é você ser avisado pelo cliente que está tomando pau isso para mim é uma facada no coração como ele percebeu antes que eu sabe o que eu estou fazendo de errado aqui que eu tenho todo o controle e o cliente está no app e ele tipo vai ah estou tomando pau viu e aí depois que o cara falou isso ou ele está te ligando e aí o alerta vai chegar aí tipo não como eu sou incompetente eu vou largar esse ramo sabe então eu acho que a predição é esse é esse lance né eu estou essa essa engine por detrás que está aprendendo com os com os alertas com o comportamento né e vai te levar até aquele normalmente esse comportamento aqui te leva até um alerta tá bom então se prepara terá novidades é e o legal que justamente ele consegue aprender esse tipo de comportamento e para basicamente qualquer coisa né então você não precisa ir lá na ferramenta e ficar criando né ah eu quero identificar isso no futuro isso no futuro não porque senão seria um trabalho gigantesco né para um ambiente pequeno beleza todo mundo faz mas quando a gente está falando aqui em nível realmente empresarial cara duas mil aplicações oito mil contêineres para cima é impossível você ficar configurando lá por namespace por serviço mano não tem como então a ideia da ferramenta é justamente né por estar olhando o ambiente como um todo automaticamente a gente tem uma feature uma funcionalidade chamada watchdog o nome é top que é basicamente vai ficar fazendo um continuous scan ali dentro do seu ambiente olhando tudo você tendo configurado alarmística ou não então para qualquer coisa que aconteça lá você vai ter uma alarmística lá sobre isso então você tem uma aplicação lá cara que está rodando o tempo todo por mais que você não tenha configurado nenhum tipo de alarmística e até os casos negativos ela vai pegar também você vai ter ali num painel a lista do que aconteceu então por exemplo você tem uma aplicação que é normal você ter algumas taxas de erro por mais que a gente esteja falando em resiliência a gente está no mundo real então a gente vai ter ali seja por alguma API que chama outra indevidamente ou seja se for alguma API exposta a público gente tentando fazer alguma coisa indevida ou qualquer coisa do gênero então você vai ter uma taxa de erro normal então a partir do momento por exemplo até essa taxa de erro cai para zero durante muito tempo que também é uma coisa anômala por mais que a gente não pense porque nós seres humanos a gente costuma pensar nos casos negativos naquilo que tem impacto então a taxa de erro alta latência alta mas a gente não pensa nos negativos então o que acontece se você tem uma API que responde em 70 milissegundos se cai para 2 nanosegundos sempre alguma coisa está errada também humanamente a gente não pensa nesse tipo de coisa pararam parou de ser chamada de repente o Lord baixou nossa está tranquilaço agora isso porque não está funcionando mais em meio da Black Friday lá não está tranquilão aqui tempo de resposta 1 milissegundo fizeram um trabalho top é então até estendendo esse tópico sobre os múltiplos pontos e só voltando um pouquinho antes sobre ter tanto dado dentro da ferramenta que se a gente for parar para pensar se eu fosse pegar os uns segundos durante 15 meses são praticamente 40 milhões de segundos então eu tenho muita informação para uma métrica só então se eu falar só de CPU de um host ou de um container só esse cara são 40 milhões de pontos para analisar então eu tenho um mar de informações dentro da ferramenta e obviamente por isso eu tenho um forecast e esse depois corta lá e essas identificações de padrões diferentes que estão acontecendo dentro do seu ambiente e que também mudam o tempo todo que isso é uma coisa também relevante a gente levantar porque hoje você tem a versão 2.0.2 amanhã você tem a 2.0.3 e o que muda de uma para a outra então até essa comparação de versão opa joguei uma versão nova aqui a partir dessa versão aqui você já tem uma taxa de erro mais alta ou você já tem uma lentidão aqui ou essa feature aqui está apresentando um erro que não aparecia antes então você também tem um erro of tracking dentro da ferramenta enfim são inúmeros recursos se fosse para ficar falando só das filas da Tudog aqui cara ia chamar geral lá para a praia para ficar um final de semana só falando de tanta coisa legal que tem na ferramenta uma cerveja que aí é a melhor coisa que precisa não sou adepte da cerveja mas aqui ó buscando patrocínio mais subindo né começa com o patrocínio ali da Vibe 2 litros aí daqui a pouco vai para o Monster daqui a pouco está no Red Bull isso abraço para o Red Bull abraço para o Monster também né que vem vem mais mas ah sei lá acho que a turma não acertou ainda é tomo Team Monster é você também curte aquele de melão não é disso como é mano eu só tomo o preto eu já vi mas mano tomo o preto acho que é o mais raiz que tem é o mais normal é o default se você não informa é o default boa boa bem pensado voltando aqui só o que eu ia falar nos outros pilares justamente que nem você falou como é que o usuário está percebendo aí até um dos pontos que a gente já falado no começo como a gente consegue estender os três pilares que esses foram os que começaram os que o pessoal está começando a fazer e que estão ganhando popularidade agora mas três pilares é uma coisa que a gente faz desde 2017 e se você for ver até lá no site as coisas atuais a gente já não trata mais como três pilares porque a gente já tem tanto a infra quanto os logs quanto a PM mas a gente também está falando de monitoramento sintético onde você tem lá um robozinho que vai ficar acessando a sua aplicação e validando se a aplicação está no ar ou não então mesmo que você tenha um load balance que cai para de redirecionar o tráfego para alguma API você tem outro robozinho falando ali opa caiu aqui então você já tem algum tipo de armística em cima disso a gente tem a experiência do usuário real onde você embarca ali uma biblioteca dentro da aplicação para você realmente validar o que o usuário está fazendo até a nível de interface gráfica então você vê lá o cara clicando no botão para fazer alguma coisa você vê o correlacionamento desse clique do botão com todo o fluxo de chamadas do back-end então por mais que você tenha lá qualquer tipo de ação e principalmente isso dentro de SPA onde a gente não tem ali uma camada intermediária o famoso midware geralmente a gente já chama lá direto das APIs principalmente aí a gente está trabalhando com React com Vue com Angular com React Native então a gente sempre vai ter ali esse tipo de comunicação direta com alguém que chama as APIs então ter esse rastreamento de qual API esse cara chamou e principalmente um outro conceito que está se tornando bem recorrente agora também que é o são os micro front-ends também né então você ter ali o mesmo conceito de arquitetura de micro serviço para dentro do front-end também então cada parte ali de uma página cada componente também chama um API diferente então você consegue ver ali exatamente versões do mesmo front-end diferentes dentro da mesma página então você está aqui no YouTube navegando aqui fazendo alguma coisa você está vendo ali por exemplo as recomendações de vídeo V1.01 enquanto uma pequena porcentagem lá está fazendo um canary por exemplo validando aquele rollout lá para ver se está no 1.0.9 lá que tem mais features ou que tem recomendações melhores alguma coisa do tipo então você consegue trazer esse contexto também e com o datadog você faz o monitoramento dos dois também então você consegue ver ali por exemplo qual versão do front-end qual versão do back quem for o usuário você consegue fazer todo esse rastreamento e estendendo isso a gente faz também já falei do rollout a gente vai fazer o monitoramento de todo o fluxo de CI então você consegue até ter esses testes correlacionados com o seu fluxo de CI então a observabilidade ela está se estendendo num ponto tão grande que qualquer parte do fluxo que você tenha qualquer tipo de problema você consegue ter o rastreamento disso e qual vai ser o impacto disso então ah, esse rollout aqui quebrou então o que isso impactou quais foram os usuários você consegue até chegar nesse nível quais foram os usuários que foram afetados por esse rollout aí você consegue tomar aí vai para um nível mais alto obviamente já sai da gente meros mortais mas esse aqui foi a lista dos usuários que tomou esse problema então o que vai acontecer com esses caras ah, você vai mandar um cupom de desconto por e-mail você vai mandar uma cartinha lá no correio mandando um voucher do Outback sei lá qualquer tipo de coisa mas você tem a informação ali para você trabalhar em cima disso fora o que a gente também consegue fazer já que a gente tem todas as informações o que a gente faz também análise de segurança tanto do ambiente que está rodando tanto análise de segurança baseada nos frameworks da AWS então a gente vê lá de acordo ou não com a arquitetura ou não de acordo lá com o CIS com o PCI qualquer tipo de coisa assim como a gente já está ali a gente já tem um agent nada mais justo do que a gente conseguir utilizar o próprio agent também para validar se tem algum tipo de comportamento estranho ali também dentro daquele daquele node por exemplo então ah cara tem aqui um container que ele nunca falou com esse outro container aqui então começaram a mandar um monte de do nada está lá tranquilão começou a chamar um tal de de bitcoin mine.com lá mano então bloqueia esse cara aí então já consegue ter até esse nível de monitoramento e principalmente como estou falando de logs pegar esses próprios logs que eu já tenho e fazer uma análise de segurança em cima desses caras então você está recebendo ali logs de aplicação mesmo o usuário fez isso o usuário fez aquilo você consegue pegar assim ó do nada o João logou na conta dele na filadélfia e aí existem algumas opções né ou o João ele está na filadélfia ou ele está aqui no Brasil e ele não pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo a menos que ele seja um usuário por exemplo que tenha acesso a vpn mas se eu estou falando aqui de um aplicativo de banking por exemplo já não é uma possibilidade acho difícil ficar acessando alguns serviços de internet mesmo dentro da vpn enfim mas a ideia é que a ferramenta ela vai entender esses tipos de comportamento olha o alarmístico aí no fundo latino a ferramenta ela vai entender esses tipos de comportamento e trazer essa correlação o João está logando do Brasil da Filadélfia e do nada apareceu na Rússia cara isso aqui é um sinal de segurança e impotencial ou então do nada o João está fazendo as coisas dele ele nunca acessou um serviço a XPTO da vida ele cara começou a ser serviço aqui tudo você pode ser alarmístico então do nada ele teve nesse mesmo serviço que ele acessa sempre ele teve um pico de chamada muito grande referente a isso então tudo que for baseado nas informações que a gente já tem dentro da ferramenta a gente consegue fazer análise de segurança e aí você direciona mais para o tipo de segurança dentro da sua empresa também mas a gente consegue ter esse tipo de visibilidade também porque quando a gente fala em resiliência a gente pensa na aplicação está up está performática mas se você logo lá no seu aplicativo você abre o seu perfil você vê a minha cara sua aplicação já não está resiliente porque ela pode até dar performática e estar disponível dos conceitos básicos mas ela não representa ali o nível de resiliência dentro da segurança da informação então ela não é não está seguindo ali os princípios básicos de resiliência e normalmente a gente tem esse costume de deixar o pessoal de segurança meio de fora mesmo a gente foca aqui muito nas nossas coisas mas é importante a gente trazer esse contexto também para quem está fazendo ali toda a parte de observabilidade legal legal cara muito bom muito bom ter essa visibilidade também segurança e aí eu queria terminar perguntando uma uma dica já que você está mais próximo também dos times de desenvolvimento da turma dos seus clientes como não só não só os devs né mas também os líderes gerente chefe não sei como você se chama né caro gestor mas como convencer essa turma a entrar nessa sabe a priorizar essa task porque tem algumas coisas que vão precisar ser aparelhadas tem algumas coisas que vão precisar ser modificadas ali vamos entrar tem trampo pra fazer como convencê-los ou talvez sei lá um fator que você quer cara olha só não vamos parar de voar cegas né sei lá é tem dois fatores né o primeiro é pra essa galera mais gestora mais mais c-level o que motiva eles é quando dá um pau e ninguém acha o que quer e eles ficam putos descontando a gente basicamente essa é a primeira coisa isso aí eu acho que todo mundo já passou por alguma situação parecida mas eu não paguei não sei quantos mil na ferramenta X e como é que eu não vi nada e aí cadê o dinheiro que a gente investiu o tempo que a gente colocou os agentes lá é uma coisa normal se todo mundo já viu alguma coisa próxima disso e o segundo é que é um movimento natural que ele vai acontecendo com o tempo assim como a gente também teve esse trabalho pra gente convencer o pessoal sair dos monolitão pros microserviços então quando a gente vai fazendo essa migração a gente vai vendo lá quais são os prós e os contras que vem com isso as mudanças de cultura que elas vão naturalmente acontecendo com o tempo não tem como você forçar isso basicamente de acontecer de um dia pro outro é praticamente impossível ao menos você ó se medita aí todo mundo embora vai assumir um cara novo aqui top de DevOps mas não isso não acontece então é alguma coisa que vai gradativamente acontecendo dentro das empresas a gente vai adquirindo essa maturidade juntas e e é algo que vai evoluindo naturalmente não tem como forçar assim ah beleza tira essa ferramenta bota outra que tem observabilidade como eu tinha falado não é assim que funciona é igual o DevOps você não pode ir lá ah quero comprar DevOps eu quero implementar você não vai na padrão ver 200 gramas de DevOps e 10 pão de sal não é assim é algo que vai acontecendo com o tempo realmente mas é um movimento que a gente está caminhando a gente está chegando principalmente impulsionado aí pelas ferramentas de código aberto onde elas normalmente elas acabam que elas se tornam ali o baseline básico para qualquer coisa e qualquer coisa acima disso vira um uau meu Deus do céu it's amazing coisa do tipo então quando a gente quando a gente falava de monitoramento principalmente eu tenho bastante referência dos apps que eu trabalhei com ele bastante tempo então quando você comparava isso com qualquer outra ferramenta então você via muita diferença do open source ali para o enterprise e hoje em dia a gente começa a ver um pouco menos essa diferença a nível de funcionalidade a gente começa a ver bastante diferença a nível de inteligência e de como as ferramentas vão se portar referente a isso mas funcionalidade a gente está chegando num nível que você começa a ver as mesmas coisas então eu vejo a saúde aqui do meu namespace estou vendo tudo aqui ok dentro aqui do grafano então por mim está tranquilo mas você não consegue evoluir isso para um nível de inteligência mesmo e de automatização que são dois pilares fundamentais também dentro da observabilidade como um todo mas a dica é cara empatia paciência e Jesus Cristo os três pilares tu beleza legal então para fechar para fechar com aquele pitch top qual a feature wow ou vou usar a sua agora a amazing é eu poderia não falar muito é a amazing feature que o datadog tem que te impacta assim você fala mano agora é essa isso aqui é top assim tipo mano a gente faz isso aqui maravilhosamente bem uma ou pode ser duas linkadas pode pode claro então beleza vamos lá feature se você for pegar isso é uma coisa até interessante se você for pegar o datadog feature por feature para comparar outras ferramentas individualmente tipo assim ah beleza vou comparar a parte de rede do datadog com o SolarWinds ele não vai ser melhor obviamente se você pegar a parte de APM do datadog com outra ferramenta sozinha só APM só o único pilar muito provavelmente outra ferramenta vai ser melhor se você pegar uma outra ferramenta sei lá de log com o Splunk por exemplo que ele é robustão tá aí tem 200 milhões de dinheiro no mercado cara Splunk pra log é Splunk pra log é absurdamente um monstro obviamente você paga 300 milhões de vezes no cartão escasso Bahia mas ele cumpre muito bem o que faz o grande diferencial é o famoso união faz açúcar aqui faz a força quando você junta todo mundo na mesma tela o bagulho é um monstro sagrado da observabilidade eu consegui trazer todo mundo dentro da mesma interface dentro da mesma tela então você clica lá por exemplo no usuário João Brito você viu tudo que ele fez nos últimos 10 minutos por exemplo em quais contêineres o João Brito chegou quais foram os logs que foram escritos por causa do João Brito clicando na aba do serviço X essa correlação pra mim é simplesmente matadora eu falo isso porque eu já trabalhei com outras ferramentas acho que não vem ao caso abrir quais foram mas trazer essa correlação dentro da mesma tela no clique cara é sensacional o bagulho é muito bom bruxaria como eu te falo legal tá bom muito bem tá bom bom pra deixar essa bruxaria né tecnologia de lado alguns minutos vamos as recomendações da semana então vou dar oportunidade aqui queria a sua recomendação pros nossos ouvintes né alguma coisa pra relaxar ou não né de repente não é só relaxar essa vida recomendação de semana é fazer microserviço global mentira tô zoando não faça se mate antes você vai ser mais feliz de recomendação que eu tenho mano deixa eu pensar alguma coisa aqui deixa eu ver acho que vou muito do pessoal acho que como além de um de um de um bom profissional de observabilidade como um todo sou pianista nas horas vagas então duas recomendações uma é meu instagram arroba romapiano tem uns vídeos meu lá tocando e dois pra quem puder ouça Chopin relaxa aí você pode ficar o dobro do tempo te dar um buff de 200% de resistência a aguentar os traumas do dia a dia legal que da hora cara é vou me arriscar aqui olha eu já tinha pensado nessa recomendação mas eu não tenho certeza absoluta se é Chopin que toca no filme acredito que sim Caminhos da Memória é um novo filme eu sou um aficionado pelo cinema tá depois quem quiser quem quiser eu tive a oportunidade novamente cara eu só eu só tenho dado o tiro certo no cinema que eu vou no cinema e só tem eu vamos lá sábado três da tarde e aí não tem ninguém esse cinema aqui vai falir se depender só de mim mas ó Caminhos da Memória então por que que esse filme é top? primeiro Hugh Jackman lendário é muito embaçado é então Hugh Jackman e a história é boa né a narrativa é bem da hora assim é um bom filme cara altos e baixos uma boa história tem uma açãozinha de vez em quando vale a pena Caminhos da Memória tá sei lá se ainda tá no cinema provavelmente quando você ouvir esse episódio não vai estar mais mas é assista tá vamos descobrir aí qual dos streamings né vai estar mas se não tiver nenhum deles você sabe que tem sempre aquele streaming do Torrent famoso né porque nada não faz não faz isso famoso piratão e essa foi a época não faz não faz Juan queria te agradecer muito tá você que tá ouvindo esse episódio a gente tá gravando no feriado de setembro aqui né inclusive provavelmente você viu aí meu filho fazendo a entrada né e deve ter visto eles passando aqui olha nos estúdios GetUp tá então reservei o espaço aqui tô de plantão hoje então tô cuidando dessas duas aplicações aqui tá tá funcionando por enquanto mas obrigado obrigado demais pelo seu tempo por ter reservado esse espaço aí pra compartilhar com a gente um pouco mais né com a turma e dar um pouquinho da sua experiência valeu beleza falou pessoal um bom clube aí pra todo mundo se vocês quiserem mais informações do Datodog a gente tá aqui sempre aberto como a gente falou a gente tem essa comunidade muito aberta então qualquer coisa você pode postar lá no Twitter assim como o João chegou até a gente né falamos lá queria falar com a roupa da Datodog aqui a gente tem um canal exclusivo e dedicado pra ficar caçando isso aí nas mídias sociais e pra falar diretamente comigo eu tinha falado você tem lá tanto instalar Juan Piano assim como você pode me achar também lá no LinkedIn Juan Rodrigues de Marins e aí tamo junto pode dar um alô e a noite boa Juan muito obrigado ouvintes queridos até nosso próximo episódio um abraço é a noite menuzada não é a noite você tem um Obrigado.